Amigos que acompanham nossas redes sociais, o prefeito Héctor, junto com os vereadores aqui de Mirassol do Oeste, volta a retomar a obra aqui na Avenida Ayrton Reis, no Parque Interlagos. A pavimentação asfáltica, que estava por um bom tempo parada, volta a ser realizada para o sonho de quem mora nesse bairro. Nós tivemos uma reunião aqui ontem com a empresa Fênix, com o proprietário Sr. Sebastião, e nós estamos cobrando a empresa que termine essa obra o quanto antes. Posteriormente, eu fui até a Câmara Municipal a convite do nosso presidente, o presidente Fransuelo Ferraz, estava ali também o vereador Elton Queiroz, o vereador Pedacinho, a vereadora Doni Deni, a vereadora Vitória e o João Galil não estavam, mas fizeram um convite para que eu pudesse estar lá também. E aí nós passamos para os vereadores todas as notificações que o município tem feito e cancelamento de contratos com empresas que não efetuam as obras, tá certo? A prefeitura contratou uma empresa de engenharia e consultoria, que vai fazer um checklist e uma auditoria em todas as obras públicas, tá bom? E aí nós vamos estar passando para os órgãos responsáveis. O município não tem medo do problema, o município não está sendo omisso, nós estamos cobrando para que as empresas comecem a terminar essas obras, entregar as obras para a prefeitura, que nós temos que prestar contas também para o governo do estado. Então peço a todos que confiem no nosso trabalho, a gente está trabalhando para que essas empresas, né? Entregue o quanto antes essas obras, tendo em vista que as chuvas estão chegando aí. Então conte conosco. E a Avenida Ayrton Reis, são dois projetos, nós temos um projeto que pega a parte do Bandeirantes, que pega a Avenida Ayrton Reis, e um projeto do Boa Vista, que é de recursos próprios, tá bom? Que pega a parte do Shangri-La ali também. Então pega a parte do Monte Líbano, tá? Então nós estamos cobrando essas empresas para que termine a pavimentação e já solta a iluminação pública, tá? Passei várias vezes essa semana lá, está tudo apagado. E ontem à tarde mesmo, depois da nossa reunião, a empresa já começou os trabalhos a todo vapor lá. Hoje eu vou estar passando de novo lá, tá? Fiscalizando eles, os vereadores também vão passar, para que eles possam terminar o quanto antes, e a gente possa inaugurar essa obra tão importante para nós, que é a Avenida Ayrton Reis, que dá acesso a diversos bairros, né? Nós temos ali o Boa Vista, nós temos o Mutirão, nós temos a Coab, nós temos o Interlagos, é uma obra muito importante para cada um de nós.